Música Já tô chegando aqui na casa dela, tá ligado? E a gente vai fazer do jeito que eu falei pra vocês, mano Vou buscar ela, mano E a gente vai parar na porta do motel, tá ligado? E vou fazer, mano, essa proposta pra ela, né? Porque ela não quis nem saber de ir comigo no Uno Botou um monte de defeito, né? Eu acredito que pro Uno ser um carro antigo, um carro velho E o R8 é um carrão, né? Então, como que muda as coisas? Então, mano, já tô aqui na frente, tá ligado? Daqui pra frente eu não vou falar muito com vocês Vou cursar só com ela Oi? E aí, tudo bom? Tudo bem? Beleza? Como que você tá? Tô bem, e você? Tô de boa Que bom Será que fechou aqui? Acho que não fechou não, hein? E aí, tranquila? Tranquila Então, meu, escutei de longe Deve estar chegando Escutou? Não, meu, eu queria ter saído de Uno com você É que você ia ver o sonzeira dele, velho Aí você ia ouvir de longe o som Não era vermelho? Claro Aqui? Aqui? É Ah, eu comprei outro Aquele lá Eu enjoei dele, sabe? Ah, mãe É, eu comprei outro Gostoso Você tava aprontando ali? Você tava fazendo nada hoje? Tava fazendo nada Bem tranquila Tinha parado também, né? Tá Você vai um dia bom, né? Pra sair e fazer uma rolazinha, né? Sim, domingo é tranquilo Dá uma rolazinha e tal Tô indo muito rápido Eu gosto Gostinho Eu gosto Bom, mãe, falar pra você Qual que é o problema com De sair e dar uma volta no meu Uno Você vai ter que dar uma volta no meu Uno comigo, hein? Ah, eu não sei Gosto Gosto assim, mano Barulhento? O que? Eu digo Jetta Quanto Jetta? Todos os carros que são mais Mais esportivo assim? É, mais esportivo Eu acho mais legal Ah, entendi Ah, quem que não gosta, né? O Uno é meio... É, é antigo, né? O Uno? É Ah, o Uno ele é 2010 Ele não é tão antigo É um carro bom O Uno é um carro da hora Você tinha que ter aceitado E sair comigo no Uno O Uno era um carrão, pô Será? É Você quer tomar um sorvete? Quer comer? O que você... O que você acha? Ah, não sei Tomar um açaí? Acho que eu queria comer, hein? Comer? É Pode ser Comer? Vamos lá Vamos chegar rápido, né? Assim chega rápido Chega rapidão Você já saiu com bastante gente lá do Tinder? Ah, não Eu tenho selecionado o melhor, sabe? É Eu prefiro Mas por que assim? Ah, tem uns caras Que parece que não tem nada a oferecer Sério? Mas em que sentido assim você acha? Ah, sei lá Tipo De pagar as coisas De ter um carro bom Acho que... Mas porque geralmente você é o pessoal que você... Só perrapado Só perrapado É o louco Não, mas tem muita gente boa também, não tem? Ah, tem É Tipo eu, ó Você que eu vou te conhecer É, você é gente boa Sou gente boa? Parece que sim Ah, eu sou Sou amor E faz tempo que você tá solteira? Faz É? Quanto tempo? Uns quatro anos, mais ou menos Ah, então foi bastante Bastante Pra namorar tem que valer a pena É, meu, hoje em dia é complicado, né? Tipo, encontrar alguém assim que vale a pena, né? Com certeza Bem complicadão, porque... Hoje em dia o povo é golpe em cima de golpe, né? Golpe em cima de golpe Golpe em cima de golpe Você dá os golpes também, ou não? Não, eu sou tranquila Não dá golpe? Não Certeza? Aham Hoje em dia eu falo pra você, hein? Hoje em dia as mulheradas dão os golpes, cara É, não dá pra generalizar a coisa, né? Ah? Não dá pra generalizar, não é todas Claro Mas eu sou tranquila Mas você conversa com bastante cara lá do Tinder? Alguns É Que nem eu te falei, eu tô selecionando bastante agora Eu criei minha conta lá esses dias, sabe? Porque eu não morava aqui, né? Ah, é? Aí Nossa, é complicado pra conhecer o pessoal, né? Tipo, mudar de cidade É Porque é tenso, porque é tenso conhecer todo mundo É, o aplicativo ajuda um pouco Pra dar uma facilitada, né? Uhum Complicado O problema é que às vezes também Igual você falou, né? Às vezes aparece um pessoal meio louco assim Tipo É zoado Tem que ir Tem que dar uma selecionada mesmo Senão acaba se entrando em problema, né? Também, né? Sei que... Com certeza Tem um lugar aqui na frente, aqui Que é um lugar certo Que eu acho pra né, comer Passar ali Vai ser Que você me fala Tá Vai ser Gostar do lugar Não sei Acho que chegamos, hein? Mas tem? É restaurante ou o que? Aqui Tá aqui Como assim? Ah? O que que é aqui? Ah Aqui? Então Como assim? Aqui é uma tela É, então Vai comer aqui? É, então Eu não sei, né? Daí você tem que me dizer Tipo assim É que vi que você Bem seletivo assim Então acho que é melhor Sei lá, gente Meio que direto não ponta, né? Sério isso? É, eu acho que tipo assim Tem a opção assim De decidir se nós entram ou não Sabe? Sei lá O famoso Dá ou desce Entendi Nossa Não imaginava Me pegou de surpresa Mas tudo bem É Vamos, então Mas tem que ser rápido Porque agora que é compromisso Sério? Vamos Não Eu acho que não demora dois minutos, hein? De jeito que quiser Ah, você não Então partiu, então? Vamos E rapaziada Voltamos pra casa Mano O dia praticamente já acabou Nada a declarar, né? Sobre o que aconteceu Eu acho que é melhor deixar em off Vocês viram aí, né? Então eu não vou entrar em detalhes E deixa aí nos comentários O que vocês acharam Vocês gostaram dessa menina, mano? Do jeito dela? Porque Eu achei ela uma pessoa da hora Porém, mano A parte dela não querer andar no uno comigo Isso me chateou, tá ligado? Então deixa aí nos comentários A opinião de vocês Que eu vou estar lendo aí O comentário aí de todo mundo Beleza? Bom, rapaziada Vou encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui! E aí E aí E aí